Este é o vídeo explicativo de como sanar o problema de tampa aberta na Broder J4310 e na Broder J4510. O procedimento é igual para as duas máquinas. Em detrimento da instalação do BookInk, a tampa fica impossibilitada de fechar. Com isso, a máquina fica apresentando um aviso na tela que a tampa dos cartazes está aberta. Para sanar este problema, o BookInk acompanha esta pecinha. Ela tem duas salinhas aqui, que nós vamos encaixar nesta haste e introduzir para simular a haste original da tampa. Vamos fazer esse procedimento aqui nesta máquina, que está sendo um cartucho para melhor visualização. Você tira a bandeja de papel para facilitar o acesso à tampa. Esta parte vai ficar virada para os cartuchos. E você vai introduzir esta haste no lado esquerdo da haste original. Você introduz a haste. Pode trazer uma parte de baixo. Essas duas saliências vão encostar exatamente na haste original e você vai servir como guia até topar. Quando você topar, o sensor da tampa vai mostrar que está fechado e você vai poder usar a máquina normalmente. Em caso de um uso, alguém venha bater ou folgar este sensor, o aviso vai reaparecer na tela. Basta apenas reintroduzir até topar. E o problema vai ser resolvido. Este foi o vídeo de procedimento de como sanar o problema na Pro10J4510 e na J4310. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí